Injustice 2 Você não quer fazer isso Pare, Clã. Acabou Clã 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 Ah! 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 Como pode ser contra mim? Ele fez cair Coast City! Pense na Carol, Hal. Brainiac deve pagar! Não, Clark. Minha raiva não trará a Carol de volta. Assim como a sua, não traria a Carol de volta. Ah! 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 Vá! Oh! Ah! 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 Abertura Nossa! Levei uma carrada na cara. Delícia! Fique no chão. Chega de pegar leve. Ovo. Você precisa querer mais. Arcanca-me! Boa noite! Tua acert razem, presença. Fique normalmente em sucesso. Você não deveria ter vindo, Hal. Estou cansado de confrontar você, Ardo. O Batman sabia que o enganariam. Temos dinheiro adiante. Que mal! Ficou um clique... Cal, pare! Estes são seus amigos! Meus amigos deveriam me ajudar, em vez de ficar me atrapalhando. Isso é sua culpa, Belly. Quando você desertou, o regime caiu. Você nos deixou vulneráveis ao Brainiac. Você não deveria ter perdido a coragem. Perdi a coragem quando não te confrontei pela primeira vez, Clark. Nunca mais. Isso sempre é injustiça, hein? Perdi a coragem. Perdi a coragem. É isso que eu chamo de justiça. O que é que eu tenho que fazer? Vá! Que fratele! Ah! Vai! Eu vou! Não vai! Não vai! Não vai! Vá! 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 Foi por pouco. Me contendo? Meu medo me custou Lois. É por isso que eu não me contenho mais! Ela nos levou até ele. Não foi à toa que você nos trouxe aqui. Claro que não. Eita prela! Eu avisei sobre a Diana. Mas não acreditei que você ficaria contra mim. Você deveria querer o Brainiac morto mais do que ninguém. Em vez disso, me atrapalha. Graças a Hal, seu pai não pode vir. Quando o General Zod tentou tomar Krypton, Jor-El liderou a luta contra ele. É dele de quem você decide. É o que você é, Kal! Não isto! Se Jor-El fosse mais como o Zod, ele poderia ter salvo Krypton. E eu salvarei a Terra! Eita! Superou o homem fanboy do Zod? Trapa! Trapa! Não! Aquele que eu vou tentar gerar um confusão de é que é um poder. Me enfarça não é? Não! Eu não gosto de uma coisa! É! Também! Me200! Não! Eu não posso ter uma coisa! Eu amo! Não! Não! Faça melhor, cara. Não! 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 Pronto para desistir? A terra não foi! Não! 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 Pronto! 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 Não! Pronto! Pronto! Foi! No cascudo! Quando me contou que Lois estava grávida... Você sabia, mesmo antes de eu falar? Foi uma boa memória. De uma vida passada. Eu sinto falta de como éramos. Eu também. Chega, Bruce! Você não pode vencer! Você sabe melhor do que ninguém, Clark. Eu nunca desisto. Super-Homem vs. Batman com preparo. Agora o bicho pega, hein? Batman é uma coisa. Agora Batman com preparo, não perde ninguém. Não estou falando? Olha o naipe do maluco! É uma espertisa no tempo. É uma espertisa em garantir. Não cedo. Não cedo! Não cedo! Não cedo! E aí E aí E aí E aí E aí Tomei! Tomei! Peguei o botão! Tomei! 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 Você não precisa fazer isso. Não vou deixar Brainiac viver para colocar a Terra em risco de novo. E depois, eu serei sua próxima vítima? Eu poderia ter matado você anos atrás. Teria sido muito fácil. Então vá em frente, Clark. Faça. Me mostre como um vilão se parece. É isso que você quer ver? Ainda está respirando. Se ele morrer, vira um mártir. Quero mantê-lo vivo. Precisamos lidar com a Kara. Ela é jovem. Dê tempo a ela. Ela vai entender. E se ela não entender? Ela vai. Desta vez, todos vão. Ela vai. Ela vai. Ela vai. Você gostou da nave do Brainiac? Brainiac está morto. As cidades restantes foram restauradas e, como eu lhe falei, a Terra está em paz. Sob seu controle. Queria que você entendesse, Kara. Estou montando um novo exército para proteger a Terra. Há bilhões de guerreiros presos na coleção do Brainiac. Kriptonianos, Daxamitas, Ksarianos. Terei uma legião com poder comparável à tropa dos Lanternas Verdes. Quero que você a lidere comigo. Nunca, Carl. Ou você faz a escolha certa, ou eu a farei por você. Como vai ser? Como vai ser? Como vai ser? Como vai ser? Tateu de uma noção gratuita. Desafio que as itens foram retiradas de uma Deck. Na eram comidas, drogas nenhum. É verdadeiro. Lá não vai ser? Como vai ser? Onde você vai receber a força, ação? Cadeu de uma noção gratuita para você. Se você conseguiria, vai ser o Hora do Reino de Injustice 2. Fior DE MÉ de Injustice 2. Fior de uma amassade para você T resolution, trois, e um dos caminhos. Fior de uma noção gratuita por sua fuerza. Agora sim